Esse é o One Capsule e nós vamos falar agora sobre a propaganda de recrutamento para o exército americano que aparentemente a que eles fizeram no ano passado foi bastante controversa e coisa e tal e de fato parece que causou uma diminuição no número de recrutas novos lá no exército americano isso preocupou o pessoal esse ano eles fizeram uma campanha um pouco mais centrada no patriotismo vamos entender qual é o problema de um lado e de outro porque sinceramente eu achei os dois comerciais muito bacanas mas talvez realmente um deles tenha uma eficiência na hora de chamar mais gente um pouco diferente vamos entender esse assunto essa notícia foi sugerida por Toque, I Will Survive, Apendicite e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo por favor deixa o seu like e se inscreva aqui no canal pois bem, a notícia aqui do Daily Caller que é um jornal mais à direita lá nos Estados Unidos está falando aqui que o exército americano está jogando fora a imagem woke ou lacradora em função de problemas históricos de recrutamento então qual que é a história? quando foi? ano passado esse aqui foi o vídeo de recrutamento de incentivo a recrutamento no exército americano então mostrava uma menina que é filha de um casal lésbico no caso de duas mulheres e sempre foi envolvida em causas assim e passou por muitas dificuldades e coisa e tal e as mães dela se casaram e tal e depois ela acabou entrando para o exército e tendo uma carreira muito bacana é uma história real no final aqui mostra ela que é uma soldada real a história é verdadeira isso tudo aconteceu de fato o pessoal criticou muito por ser um comercial woke que não combinaria com o exército e coisa e tal tem muita gente que encara isso como uma fragilidade do exército americano esse negócio de aceitar homens gays e mulheres também mulheres não heterossexuais e coisa e tal eu acho tudo uma grande besteira isso não quer dizer nada não muda em nada na capacidade do soldado a lutar no final das contas a questão sexual é totalmente distante disso daqui agora, dito isso é importante notar uma coisa que é quando você faz propaganda você visa atingir um público e não tenha dúvida alguma que o público que é mais impactado com essa propaganda de recrutamento que foi feita há um ano atrás é justamente o público que tem esse comportamento diferente diferenciado isso não é a maioria da população a maioria da população é hétero então, no final das contas pode ser que sim não porque tem alguma coisa errada com a propaganda não porque tem aliás, a história é belíssima que conta a historinha da menina aqui da soldado, da Ema é linda a história mas não porque tem algum problema com isso a questão toda é que justamente não atinge o grosso do público que é o público hétero que é a maior parte das pessoas na sociedade e que também é a maior parte das pessoas que entra para o exército o vídeo deste ano foi um vídeo superando obstáculos em que conta a história americana então volta lá na história americana na guerra contra a Inglaterra e mostra a primeira guerra mundial segunda guerra mundial desembarca na Normandia e coisa e tal missões humanitárias no mundo e coisa e tal e finalmente faz o convite que geralmente é típico isso aqui seja tudo o que você pode ser seja a melhor versão de você ou coisa assim que é sempre o final da propaganda lá do exército que é justamente para incentivar as pessoas a se inscreverem no exército americano lembra isso é muito importante para o exército americano porque o exército americano foi o primeiro do mundo e o que é muito importante nisso de não ter serviço militar obrigatório de todo mundo que entra para o exército americano é voluntário isso é uma coisa que nós libertários temos que elogiar realmente no comportamento americano hoje em dia a maior parte dos exércitos do primeiro mundo seguem esse padrão então também a maior parte dos exércitos na Inglaterra Alemanha e coisa e tal todo mundo não tem esse negócio de serviço militar obrigatório entra no exército quem quer servir o exército então é algo pelo menos muito mais aceitável e o ponto que os americanos fazem disso daí que na verdade é muito melhor dessa forma porque justamente você tem a pessoa que está interessada em servir apesar de que você vê a realidade brasileira é essa hoje em dia aqui no Brasil também se você não quiser servir exército a verdade é que você não serve é muito raro alguém ser obrigado a servir exército aqui no Brasil pelo simples motivo de que com a população tão pobre como a gente tem aqui acaba que o valor do soldo que o soldado recebe enquanto está servindo exército eu não sei quanto é que é se é meio salário um salário alguma coisa assim é um valor pequeno mas esse pequeno soldo que o cara recebe quando está servindo exército aqui no Brasil já é uma coisa positiva para muita gente muita gente quer servir exército aqui no Brasil e não só pelo soldo mas é visto por muita gente também como uma coisa uma espécie de treinamento preliminar para entrar na polícia ou para entrar em alguma outra força militar então acaba que aqui no Brasil a verdade é essa tem muita gente que reclama não que eu não quero servir exército meu amigo fica tranquilo se você não quer servir exército é só você falar não quero servir exército você não vai servir exército é muito raro muito difícil alguém forçar pessoas a servir exército aqui no Brasil mas enfim o fato é não deixa de ser um absurdo ser coercitivo a pessoa ser obrigada a ir lá se apresentar e coisa e tal o modelo americano é muito melhor e é melhor também na guerra moderna porque você tem justamente armas muito sofisticadas que não é só uma questão de corpo quando você tinha lá sei lá primeira guerra mundial você botava uma arma cara olha isso aqui é o seguinte a ponta que espeta essa daqui você espeta no inimigo é assim que funciona pode ir pra linha de frente e pronto não precisava treinar muita coisa hoje em dia todas as armas são extremamente sofisticadas a pessoa tem que ser treinada pra usar aquela arma então acaba que um soldado só pelo número acaba fazendo pouca diferença olha o pessoal do Wagner lá na Ucrânia morrendo aos milhares lá pra tentar tomar uma trincheirinha é melhor então você ter o soldado voluntário aquele que quer servir que tem interesse de servir então achei bacana a propaganda atual realmente é uma propaganda que talvez atinja melhor o público alvo dela ou seja de novo não vi nada de errado na outra propaganda também achei muito bacaninha muito legal a história muito divertida mas é aquele negócio talvez não seja o melhor direcionamento em termos de público pra você fazer esse tipo de campanha no final das contas essa nova que talvez tenha um sucesso maior vamos ver porque também tem outros fatores o fato é que caiu muito a inscrição de recrutas novos lá nos Estados Unidos eles estão muito preocupados com isso porque eles não querem fazer um recrutamento obrigatório e por outro lado eles demandam muitos soldados muita gente tem que ser treinada por lá mas tem outros fatores também depois da pandemia você teve uma série de ajudas do governo na forma de cheques de auxílio e coisa e tal então embora aqui o problema aqui no Brasil seja muito mais sério que lá nos Estados Unidos mas lá nos Estados Unidos também você tem o exército também é visto como uma tábua de salvação pra gente nova sem dinheiro mais ou menos a mesma situação aqui no Brasil a pessoa que é pobre não tem grana trabalhar no exército é uma coisa que ela consegue fazer e agora com o governo dando um monte de cheque de apoio e incentivo para a pessoa por conta da Covid pode ser que na verdade foi isso que impactou muito mais do que o comercial em si foi o fato de todo mundo estar com dinheiro que acabou fazendo com que as pessoas não se inscrevessem no exército a pessoa não precisa trabalhar não tá precisando de dinheiro não vai se inscrever então talvez não tenha nada a ver com a propaganda em si tenha a ver realmente com a situação econômica do país no final das contas vamos ver como é que os números de inscrição reagem a essa mudança aqui na propaganda mas o fato também é que a coisa tá voltando à normalidade do ponto de vista financeiro também você tem menos pessoas recebendo apoio econômico lá do governo americano então tudo indica que deve voltar isso daí o exército brasileiro também faz uns vídeos de chamada para o pessoal fazer a inscrição mas aqui no Brasil não chega a ser uma coisa assim tão importante porque como vocês sabem é meio que é obrigatório você tem que se inscrever quando você faz 18 anos no ano que você faz 18 anos você tem que ir lá se inscrever no exército a maior parte como eu falei não é chamada porque eles dão preferência a quem quer servir e aí acaba esgotando todas as vagas ali mas de qualquer forma eles costumam fazer uma propagandinha mas não é essa coisa toda lá nos Estados Unidos é muito mais importante a propaganda justamente para poder atrair as pessoas que vão voluntariamente servir curiosamente a guerra na Ucrânia tem feito algumas mudanças acontecerem na Europa como eu falei a maior parte dos países está migrando para o modelo voluntário totalmente voluntário do exército eu acho muito melhor no final das contas como eu disse aqui no Brasil o Brasil já poderia fazer isso a maior parte das pessoas que serve serve porque quer se tem alguém que serve forçado é uma minoria no final das contas porém lá na Alemanha por exemplo eles tiveram algumas pesquisas dizendo que 61% querem o retorno do serviço militar obrigatório e por que isso? justamente porque entendem que isso deixa o exército mais forte e certamente a invasão da Ucrânia pela Rússia é um modelo que é algo que preocupou o pessoal lá para a gente aqui no Brasil parece uma guerra muito distante mas para a Alemanha ela sabe que se por um acaso a Rússia de fato conseguir tomar a Ucrânia para dali pular para a Polônia e depois chegar na Alemanha custa muito pouco no final das contas os exemplos históricos disso são evidentes então a preocupação da população lá também teve a ver com isso enfim não achei que tinha nada de errado nesse comercial aqui do exército do ano passado mas talvez o comercial desse ano tenha uma eficácia melhor em termos de público alvo atingido obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela pronto tchau 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 Tchau.